Olá meus meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a Sarinha e você está no canal da Sarinha E hoje gente, eu vou gravar pra vocês a minha rotina da noite Mas antes de começar o vídeo, já vão deixando muitos likes e se inscrever no canal Bora lá começar Hoje gente, eu vou sair com a minha pizza, não sei nem qual a nome Pizza, 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 é uma pizza né E eu vou gravar pra vocês também, me arrumando e lá quando eu chegar na pizza também Então vamos por lá Então gente, vamos começar a me arrumar pra sair com a minha pizza Pizza, pizza Mas vamos começar a colocar na roupa, eu vou usar este vestido aqui ó, tá vendo? Este vestido aqui E aí eu vou vestir e volto com vocês agora Já coloquei o vestido, ó Já coloquei o vestido, ó Então vamos começar a se arrumar Gente, não repara daquela balança que tá ali na minha cama Aqui tá um pouquinho escuro né Olha Pera aí Mas vamos lá Eu não quero fazer muita coisa Né? Então Eu só vou passar o que? Um hidratante né Eu não sei se eu passo o sérum ou hidratante mesmo Assim Eu acho que eu vou passar hidratante Então eu boto aqui Hidratante Mais o que? Deixa eu ver Outro hidratante só pra boca agora Aí eu tô em dúvida Qual desse eu vou usar Vou usar este daqui Vou de banana E A faixa também né Acho que é só né É só pra hidratar Só pra hidratar mesmo E eu nem tô sentada na cadeira gente Porque a cadeira é tão pequenininha Tô sem a cadeira aqui Mas se eu ficar assim ó Melhor um pouco Pronto Então vamos ver Ai Eu não vou passar protetor solar Porque vai sair de norte Não vai ter sol nenhum né Então não precisa colocar protetor solar Aí eu vou passar aqui o creme né Ai Paguei muito Aqui o creme Depois eu vou espalhar o creme O creme É Pronto Vamos guardar E gente Eu tô em dúvida aqui Se Eu passo em algum Parquezinho assim Um parque não né Um brinquedinho Porque Quando eu vou Pra comprar pizza Eu vou passar De frente De uma pracinha Que tem vários Brinquedinhos Balanço Escorrega E aí Eu tô pensando em Brincar lá E gravar pra vocês também Só que eu não sei se vai Vai ser na ainda Ou na volta né Ai Se vocês verem Se vocês verem eu brincando Em algum parquinho É isso que eu tô falando Pronto Só isso aqui mesmo E pro cabelo Eu queria colocar No meu creme Deixa eu ver se meu creme tá aqui Aqui Esse creme Eu queria finalizar Eu sei que quando eu chegar lá Já não vai tá mais Do mesmo jeito daqui né Mas eu vou Tentar né Aí Tira aqui Vou passar um pouquinho Bem pouquinho Tá vendo Aí eu faço assim Um cheiro Cheiro de morango Até subiu aqui Vou passar aqui ó Assim Tira de volta Tava pensando em finalizar Mas desisti Porque quando chegar lá Não vai adiantar nada E vai tá Do mesmo jeito De agora Assim ó Vai ficar desse jeito Então Nem adianta eu Finalizar a franja Aqui Mas é isso ó O cabelo tá pronto Eu não me arrumei também Nada aqui né Só vou fazer isso aqui Não me arrumei quase nada Só coloquei hidratante E penteei a franja Olha como ficou E agora Ai Só vai pra cair aqui E agora eu tô indo Lá pra pizzaria Pra ver a gente Comer a pizza E aí eu gravo pra vocês Não sei nem se vai poder Gravar lá dentro Mas se eu puder gravar Eu vou gravar A pizza lá E Outras coisas E aí só vejo E até Nesta Quando chegar lá E antes também né Porque eu vou gravar Indo também Vamos Bora Com minha pizza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beisinha Beisinha O que é isso? 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 O que é isso?